Olá, damos início agora a mais uma Janela Internacional. A participação é do Ricardo Azevedo, que já esteve no nosso programa Janela Internacional, exatamente para falar do 11 de setembro de 1973 e para falar da caravana de brasileiros que iria a Santiago do Chile participar das homenagens a Salvador Allende e ao governo da Unidade Popular, passados 50 anos do golpe de 1973. Pois bem, essa caravana iria e foi. A ideia da caravana do grupo Viva Chile surgiu em março desse ano a partir de uma conversa entre alguns amigos que estiveram exilados no Chile no período Allende. Surgiu a ideia de, bom, vamos voltar lá, são 50 anos, a gente sabia que todos os anos havia, no 11 de setembro, algum tipo de comemoração, em geral, no Estádio Nacional e de repúdio ao Pinochet, ao golpe fascista. E nós dissemos, pô, vamos, queremos estar lá, nós estamos presentes, 50 anos atrás, vamos voltar. E aí surgiu a ideia, alguém propôs, vamos fazer um manifesto, então, colocando quais são os objetivos. E eu pensava, pelo menos, que, bom, talvez a gente consiga levar umas 30 pessoas, ex-exilados, etc., fazer uma coluna de brasileiros que esteja representada nas comemorações. E a coisa foi crescendo, foi ganhando adesão, e terminou que nós fomos em 145 pessoas. E o manifesto que a gente lançou chegou a 470 e poucas assinaturas. E a gente trabalhou, basicamente, com quem esteve no Chile ou seus descendentes. Porque faz 50 anos, então, muita gente morreu. Lá no Chile foram assassinados pela direita, pelo fascismo, seis companheiros. Mas, além disso, de lá pra cá, muita gente morreu. Mas tinha muitos filhos, muito neto, que estiveram na caravana. As filhas do Márcio Moreira Alves, que foi deputado, caçado. Os filhos do Francisco Julião, que foi líder das ligas camponesas. A filha do poeta Tiago de Melo, Isabela. A filha do casal, que eram dois intelectuais de peso, o Teotônio dos Santos e a Vânia Bambirra. A sua filha, a Nádia, acabou não indo por problema de saúde. Mas foi muito representativo. E isso porque também, só não foi mais gente, porque são 50 anos. Então, quem tinha 20 na época, hoje tem 70. No meu caso, eu tinha 24, hoje eu tenho 74. Então, muita gente não foi por problema financeiro, não tinha renda. Mas, muita gente não foi por problema de saúde. Não tinha condições, o médico proibiu. Enfim, companheiros que estão no manifesto, desde o início, são dos primeiros, não puderam ir por essa razão. E há também uma parte, alguns companheiros, que não foram, porque sentiam que não iam suportar o choque emocional. Gente que disse, eu não vou aguentar. Vai ser uma emoção tão grande, tão profunda, que eu não vou. Houve mais de um caso assim. Também, companheiros que estão desde o início no movimento, e não foram. Bom, e aí, então, nós fomos nessas condições, nós montamos uma agenda, contamos com colaboração de amigos chilenos, que nos davam dicas do que era interessante, o que não era. E passamos lá, na realidade, nós tínhamos uma agenda, digamos, do grupo. Mas, além disso, havia sugestões de outras visitas, que podiam ser feitas aí, cada um, por conta própria. E teve gente, inclusive, que ainda está lá, já terminou há dez dias, aproveitou para viajar, para fazer turismo no Chile, e gente que foi antes, que chegou lá no dia primeiro. Então, a gente não era uma coisa centralizada. Nós éramos uma ação entre amigos, por trás de nós não havia nada, nenhum partido, nenhuma organização, nenhum sindicato. Era uma ação entre amigos. que tinha uma programação comum de quatro dias, e aí cada um tinha liberdade de prolongar a medida em que quisesse e pudesse. Eu dividiria, sim, tem três pontos muito importantes na viagem. O primeiro deles é o emocional, o reencontro, o encontro, o reencontro, de pessoas que não se viam há cinquenta anos. Desde o golpe, que eram vizinhos, que eram colegas de trabalho, etc. E o golpe prendeu, expulsou, levou ao asilo, etc. e tal, e as pessoas não se viram mais, e se reencontraram agora. Então, a carga emocional que teve, e a nossa primeira atividade, foi um jantar de confraternização, quando a gente chegou, no sábado. E aí foi uma choradeira, um negócio assim, de emocionar, de arrepiar, esses reencontros. E segundo, o reencontro com lugares. Então, teve gente que foi ver aonde morou a casa, aonde viveu, como está, etc. Teve o pessoal que foi visitar, o que era, então, a Embaixada do Panamá, que acolheu duzentos refugiados, uma boa parte de brasileiros, e hoje está tombada. Então, eles fizeram questão de ir lá visitar, rever o lugar aonde eles foram acolhidos, pela Embaixada do Panamá, que foi muito solidária na hora do golpe no Chile. Então, esse também é um aspecto importante do reencontro, não só entre pessoas, mas do reencontro com lugares. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco, o lado emocional. Era uma choradeira o tempo inteiro. A gente ia no estádio, chorava, a gente ia na Embaixada, chorava, a gente se reencontrava com velhos amigos, enfim. Um clima muito emocional, mas de muito companheirismo. Muito. Não houve nenhuma briga, não houve nenhum incidente dentro da caravana. Bom, chato sempre tem em qualquer lugar. Havia os chatos, mas não houve maior conflito, nada disso. O segundo ponto, que para mim é muito importante, foi a gente ver o trabalho que é feito no Chile de recuperação da memória e da recuperação desse período todo. É impressionante. Não só se tem um grande museu da memória e dos direitos humanos, que nós visitamos, tivemos uma visita guiada, como existe um museu do Estádio Nacional. O Estádio Nacional foi um campo de concentração. Eu estive preso no Estádio Nacional durante 27 dias. E havia, na época, cerca de 15 mil presos o tempo inteiro. Todo dia saía e entrava a gente. E eles preservaram. O estádio continua sendo o estádio. A seleção do Chile joga lá. Mas eles preservaram uma ala onde os presos ficavam detidos, onde dormiam, que era uma parte dos vestiários do estádio. E aí, nos subterrâneos do estádio, eu diria, naquela parte que dá acesso às arquibancadas, tem um pedaço que eles fizeram e botaram o nome de todo mundo que esteve lá. Eu achei meu nome, tirei uma foto, escrito errado, que eu sou azevedo e eles escreveram acebedo, com C e com B, mas estava lá. Ricardo, D, azevedo e o período. Então, todos, todos estão registrados. No cemitério, há um caminho, uma passarela, um cemitério onde estão muitos, inclusive o aliente, enterrado, há uma passarela com os nomes também dos que morreram. Entre mortos, eles chamam lá detenidos desaparecidos. É a nominação que eles dão para aqueles que sumiram. Que muito provavelmente foram assassinados, mas que não se achou o corpo. Então, não teve direito ao enterro. Somando isso tudo, são 30 mil vítimas do terror fascista no Chile. E isso tudo está muito preservado. Então, você vê os nomes das pessoas e há também, não só o grande museu e o estádio nacional, como há pequenos centros de memória nos bairros. Porque o pessoal do bairro que sofreu a repressão e todos sofreram, se organizaram e criaram um pequeno centro de memória daqueles que moravam no bairro. Então, está lá. Nós conversamos com uma senhora que mora num bairro que ela disse, olha, lá no nosso bairro nós temos 30, nós localizamos 30 endereços que foram centros de tortura. E nós estamos trabalhando isso, nós estamos colocando objetos que pertenciam às pessoas que foram presas. Então, esse trabalho de recuperação da memória é um trabalho muito amplo e que tem muita base social. Encontra muito apoio na população chimena. Então, é enorme. E nós não fomos para o interior, mas isso também em cada cidade grande ou média há um centro de recuperação da memória. É uma coisa muito interessante. E o terceiro aspecto, o terceiro aspecto que eu ressalto da nossa caravana foi no que toca a ação que nós fizemos com relação ao Brasil. eu quero ressaltar que nós tivemos um apoio muito importante da Embaixada Brasileira em Santiago, o Embaixador Pacheco nos apoiou em tudo e tem uma equipe de jovens diplomatas também que se envolveram bastante. Tudo que a gente precisou eles fizeram, eles nos forneceram. Microfone, equipamento de som, tudo. E nós fizemos, contamos com a participação também de dois ministros do Estado, do governo brasileiro, porque o presidente Lula estava convidado para participar, mas ele estava na Índia, na reunião do G20. Não havia tempo. A reunião do G20 terminou no dia 10, o ato lá em Santiago era 11h12. Não havia tempo de deslocamento. Então ele designou dois ministros para representarem o Brasil porque houve as cerimônias oficiais com a presença de vários presidentes da América Latina. Mas ele, o Brasil foi representado pelo ministro Flávio Dino, da Justiça, e pelo ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. E eles estiveram presentes em várias ações da nossa caravana. Então havia, digamos assim, uma programação oficial coordenada pela Embaixada Brasileira que constou da inauguração de uma exposição de fotos de um fotógrafo brasileiro com mais de 90 anos que estava lá presente, o Teixeira, Evandro Teixeira, que fotografou o Estado Nacional, fotografou o dia do golpe, fotografou o enterro do Pablo Neruda 15 dias depois, que era de uma coragem estupenda, porque tudo isso era proibido. Era proibido ele entrar no estádio, era proibido ele fotografar o enterro do Neruda e ele conseguiu. Trepava em árvore, escalava muro, espetacular. Então as fotos dele são de uma valia, elas tiveram expostas em São Paulo, no Instituto Moreira Salles, não sei se alguém viu, é aquela mesma exposição, está agora em Santiago, patrocinada no Museu dos Direitos Humanos, patrocinada pela Embaixada Brasileira. Além disso, a Embaixada patrocinou também o lançamento em espanhol do livro do Roberto Simão, que em português tem o título O Brasil Contra a Democracia, que é um livro fundamental para quem quer conhecer a ação que o Brasil teve de apoio ao Pinochet, de apoio ao golpe, fruto de um trabalho muito sério que o Roberto Simão, jornalista, fez de pesquisa nos arquivos do Itamaraty e da CIA. Então ele revela coisas que não eram conhecidas da participação brasileira, como, por exemplo, a vinda com certa frequência de oficiais do Exército Ximeno ao Brasil para conspirar com o Exército Brasileiro para dar o golpe. Ele dá dados do dia, quem veio, tudo isso. Então também houve o lançamento desse livro, patrocinado pela nossa Embaixada, que também foi algo muito importante. e além disso nós tivemos as nossas atividades próprias, que além das visitas aos museus, aos centros de detenção, a grande ação que a gente fez foi a inauguração de duas placas com apoio da Embaixada. Nós inauguramos uma placa que vai ficar na Embaixada brasileira em Santiago, uma placa de cerca de um metro de altura, mais ou menos, em português, que denuncia o golpe no Chile e denuncia a cooperação do Brasil, do regime brasileiro com o regime fascista chileno. Há um reconhecimento pela primeira vez na história do Brasil e eu conheço pouquíssimos casos no mundo em que um governo assume uma autocrítica de ter apoiado um golpe e um regime fascista. Isso está explícito na placa que vai ficar dentro da Embaixada do Brasil. Por que eu digo vai ficar? Porque a Embaixada está em obras, está em reforma, houve uma inundação, houve um terremoto, então ela está fechada e está funcionando provisoriamente num conjunto comercial. Mas quando ela for inaugurada, essa placa vai para lá. E a outra placa nós inauguramos a uma Praça Brasil no centro de Santiago. E nós inauguramos então a outra placa em espanhol voltada para o público chileno na Praça Brasil. E aí foi um ato muito bonito porque por coincidência Santiago é dividida, são 32, não tem um prefeito, são 32 municipalidades mais ou menos independentes, cada uma tem um prefeito. A Praça Brasil fica na municipalidade de Santiago que é a mais importante de todas. É a mais central. e por coincidência a prefeita dessa comunidade é uma comunista filha de mãe brasileira que chama Iraci Hasler. Iraci não é um nome espanhol, é bem brasileiro, uma piauiense. E então nós a convidamos para dar presente. E aí nós tivemos esse ato de inauguração em que falaram três representantes do nosso grupo inclusive a viúva de um dos detenidos desaparecidos do Túlio Quintineno Cardoso ela falou a filha dele falou e todas as falas muito lindas a filha dele que tinha meses quando ele desapareceu falou da importância do luto e que ela nunca tinha podido curtir o luto pelo desaparecimento do seu pai e que aqui naquele momento lá em Santiago ela estava sentindo isso e ela estava absolutamente emocionada e nessa hora em que ela falava eu olhei e de repente o embaixador brasileiro e a prefeita de Santiago os dois choravam e a plateia chorava muito emocionante e também além dos nossos representantes do grupo estavam presentes e discursaram os dois ministros o Flávio Dino e o Silvio Almeida e a prefeita de Santiago filha de brasileiro e num outro ato em que eles estiveram presentes no museu da da memória e dos direitos humanos o ministro Flávio Dino se comprometeu publicamente no seu discurso nós temos que aprender consigo nós temos que fazer o nosso memorial dos mortos e desaparecidos no Brasil é a primeira vez também que há um comprometimento público do governo brasileiro através do seu ministro da justiça e até brincou com o ministro Silvio Almeida dos direitos humanos dizendo Silvio você põe as mãos a obra porque o dinheiro para fazer eu garanto exatamente essas palavras então há um sentido político também além do emocional além do aspecto da memória há um sentido político muito forte na nossa caravana porque nós conseguimos duas coisas fundamentais nós conseguimos arrancar eu estou dizendo arrancar não no mau sentido mas fazer com que representantes do governo brasileiro se comprometessem com duas coisas duas coisas fundamentais que nunca tinham sido feitas primeiro reconhecer a participação ativa que o governo a ditadura brasileira teve no golpe do Chile no apoio ao pinochetismo isso nunca tinha sido feito e o segundo o comprometimento com a valorização do trabalho da memória do período no Brasil e a construção de um memorial um centro de memória seja tem o nome que tiver aqui no Brasil como existe na Argentina como existe no Uruguai e como existe no Chile então essa dimensão política nós não esperávamos não estava no nosso plano que iriam ministros que participariam dos nossos atos não estava no nosso plano que a prefeita de Santiago era filha nós não sabíamos disso então ultrapassou em muitos nossos objetivos foi muito bom e eu termino dizendo o seguinte eu acho que há 145 pessoas que foram na caravana mas os que se agregaram lá não é porque tem brasileiros que moram no Chile poucos mas tem essas pessoas voltaram diferente eu voltei diferente e acho que a caravana nos marcou para o resto das nossas vidas nós não vamos esquecer jamais a emoção e a beleza que foi o projeto Viva Chile e a beleza e a beleza que foi que foi